Ai de ti, ó meu amor, se entre as notas da canção, bem te vi, bem te vi, brilho frágil de emoção, na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, bem te vi, bem te vi, brilho frágil de ilusão, bem te vi, bem te vi, bem te vi, como o verão, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, bem te vi, bem te vi, bem te vi, como o verão, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, Ai de ti, ó meu amor, se entre as notas da canção, bem te vi, bem te vi, brilho frágil de emoção, na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, bem te vi, brilho frágil de ilusão, Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi, como o verão, voa livre por entre o jasmin, e pousa no meu coração, bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi, como o verão, Boa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, bem te vi, bem te vi, como o verão, Boa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, Boa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração, voa livre por entre o jasmin, ousa no meu coração,